E aí pessoal, voltamos aqui, vamos ver aqui o bônus que tem no jogo né, o único bônus que você libera é, infelizmente é o Sugoroku, lembra que a gente achou as peças e o tabuleiro né, então esse jogo não tem armas novas para habilitar, não tem roupa nova, não tem nada novo, só esse jogo mesmo, vamos jogar, eu joguei ele off, é um jogo muito estranhamente, infernalmente difícil, olha essa música Vamos começar aqui, aqui dá para jogar de 2, se tiver outro controle né, aqui é o tutorial, esse é um jogo muito difícil, o objetivo é fazer as peças, as peças chegarem do outro lado né, primeiro tem jogos dados, 5, aqui é para saber quem vai começar, Então eu começo porque eu ganhei né, meu número foi maior, então eu posso andar 5, eu posso escolher andar 5 e depois eu posso andar 3 E é isso aí, tem que fazer todas as peças chegarem do outro lado, e o outro oponente vai fazer a mesma coisa, é um jogo estranhamente difícil que eu não consegui chegar até o final, quase que eu peguei lepra só de tentar fazer isso Que joguinho maléfico E a Cureja jogava isso e ganhava sempre da Utsuki né, e Cureja morreu, tristemente Que bosta Uma coisa ruim é quando você tipo, você está ali no quadradinho 3 né, tipo faltando 3 espaços para você chegar no final Aí tipo, é número 6, aí você vai contar até 6, só que aí tipo, você vai pular e vai voltar, tipo assim ó, entendeu Não consegui explicar muito bem, mas é isso aí Tipo, se você não tiver o número exato Você acaba voltando as casas Aqui um joguinho maléficamente confuso esse hein Coisa de japa, muito difícil Eu queria jogar aquele xadrez japa Que mostra em vários animes, vocês já devem ter visto 1, 2, 3, não vai dar Viu, ele volta Se não for o número exato, tipo 4 Tem que chegar em 4 espaços Aí ele volta E é isso aí pessoal, vamos encerrar por aqui Porque esse jogo demora demais Eu não quero ficar 50 minutos jogando não Beleza Então se vocês habilitarem esse jogo, joguem em dupla Porque deve ser das horas de jogar de dupla E é isso aí pessoal Valeu por terem assistido esse mini bônus Espero que tenham gostado Espero que tenham gostado dessa tela e dessa música também Que eu amei muito E é isso aí Agora a fase Agora com o On acabamos Agora sim, não tem mais nada desse jogo não Agora acabou, zerou Oh, cada tela é uma tela diferente Gostei desses desenhos Fui Fui E aí E aí E aí